Olá, Pet Gamers! Tudo bem? Nos vídeos anteriores, nós aprendemos que os brinquedos funcionais são, na verdade, ferramentas de enriquecimento ambiental, cuja proposta é enriquecer o ambiente com recursos, atividades e estímulos similares ao que os animais teriam em vida livre. Aprendemos também que essas atividades, quando realizadas com critérios, técnicas e objetivos claros, são ferramentas essenciais para elevar o bem-estar dos pets urbanos. Mas quais os objetivos da nossa linha de brinquedos funcionais para cães? De um modo simplificado, classificamos em três modalidades. Primeiro, forragear, que é estimular a exploração do ambiente para fins alimentares, traduzindo, é estimular a procura por alimentos, exemplos, os comedores brinquedos, pet balls, os tabuleiros, os comedores lentos, dog eat e pet fit, e os mordedores recheáveis, bonequinhas e monstrinhos. Segundo, caçar, que é estimular comportamentos associados à caça, com produtos que simulem uma presa em movimento, uma presa fugindo de um predador. Exemplos, as bolinhas recheáveis, macaquinhos e caveirinhas soft, e os mordedores recheáveis, bonequinhas e monstrinhos. Terceiro, roer, que é estimular o comportamento inato de roer, com opções seguras e adequadas para cada perfil de cão, desde os mordedores leves, os moderados e os super roedores. Exemplos, os mordedores soft, for dogs e totens, e os mordedores em nylon, pet escovas, pet pastas, for dogs, totens e caveirinhas. Uma informação super importante, da mesma forma que uma atividade de enriquecimento ambiental, na maioria das vezes engloba mais de um tipo de enriquecimento, a maioria dos nossos produtos também engloba mais de uma finalidade. Exemplos, o mordedor recheável bonequinha possui as três finalidades, forragear, caçar e roer. O comedor ou brinquedo pet ball possui duas finalidades, forragear e caçar. E o mordedor em nylon pet escova também possui duas finalidades, roer e forragear. Com essas informações, espero que tenha ficado mais claro a funcionalidade de cada produto. Pessoal, ame seu pet como um filho, mas compreenda, respeite e cuide dele como espécie. Com suas características, necessidades e peculiaridades. Procurar alimentos, estimular comportamentos de caça e roer mordedores seguros e adequados é tudo de bom para o seu cão. Combinado, pessoal? Até a próxima!